Sim, coloca Eric quando enter your name E aí, mané? Coloca Eric! Coloca Eric, você quer colocar o que? Eric E você? Natalya Olha lá, é uma beleza aqui Muito bem, meus queridos Muito bem, meus queridos Estamos aqui de volta, certo? Que jogo vamos jogar hoje? Estamos aqui com Natalya, Eric Natalya dos Santos, Helena da Silva Não, é Natalya Camposcosa E esse rapaz é Eric Barreto de Souza O que mais? É isso? Não! Não é! Eric, Alexander, Ferdi e Cosma Então tá bom, todo mundo é Cosma aqui Seguinte, vamos jogar o jogo Podol Podol, né? Eu quero Eric Eric, o que? É Cosma? Todo mundo aqui é Cosma Aqui temos todos os Cosmas, certo? Você é Cosma, eu é Cosma, você é Cosma Todo mundo é Cosma Cosma Games é Cosma É isso aí, vamos jogar Podol Cosma Games só pode pessoa com Cosma Só pode pessoa com Cosma Não, não é bem por aí Vamos jogar esse Pudol, é um jogo genial Tá? A gente não jogou ainda, mas é um jogo genial Certo? Vamos lá Vocês vão gostar A gente gravou agora dois gameplays que eles não gostaram muito Agora eu tenho certeza que eles vão gostar desse Pudol Vocês vão gostar? Olha lá, o que o rapaz tá fazendo O que ele fez? Pôs água Não pôs água, pôs café Pôs café Toma com o ventilador aqui fazendo barulho Me desculpa, meus filhos Pronto, melhorou o vídeo O vídeo tava muito escandaloso porque tava fazendo barulho aqui com o ventilador Não Pera aí Estamos gravando o vídeo aqui Pode tirar foto Quer tirar foto aqui do vídeo? Pode tirar Pessoal já veio aqui pra tirar Senão vai aparecer no vídeo, hein? Cuidado Atenção Vamos jogar Pudol, todos Olha lá, o que que tem no copo aí? Café Café Café, Natália acertou Ui Ui, caiu Caiu o café Ih, olha lá, o café caiu na cadeira Aí vai cair no chão O cara é porco, né? Ih, agora onde caiu o café? Ixi Ixi, caiu onde? A gente controla a rotação da câmera aqui, tá vendo? Eu adoro esse jogo Adoro esse jogo? O Eric nunca viu na vida, mas ele adoro esse jogo Ó, olha o que acontece, olha o cafezinho indo Dentro do esgoto o café tá indo, hein? Ah Ah É Tá dentro do esgoto, hein? Isso Que nojo, hein? Pensou se alguém tomar esse café? Não E olha lá, ó Ganhamos Ganhamos Fase 1 já ganhamos Vocês acharam? Ganhei Ah, essa vez gostaram Porque a gente tava jogando só Moeda de chocolate É uma moeda de chocolate É uma moeda de chocolate, meu irmão Realmente é verdade Vamos lá? Próxima fase, então Gostaram desse? A gente gravou dois gameplays agora na sequência que eles não gostaram Não, o primeiro vocês gostaram, né? Só o outro vocês gostaram Então vamos lá Que é aquele que tem que controlava o ratinho Que ele tava no esgoto Ratinho? Aham Você viu o ratinho no esgoto? Conta aí pra gente O ratinho, ele era amigo do outro rato Ah Ele foi dentro do vaso, daí ele tava no esgoto Nossa, mas de verdade esse rato aí? Não, é o filme Ah, o filme do ratinho Daí aparecem algumas lesmas do esgoto Ah, algumas lesmas do esgoto Como chama esse filme aí? Ah, eu não sei Não é aquele do... Flushed Away Só sei o nome em inglês, não sei em português Por água abaixo, não é esse? Ah, sim Ou não? Eu acho que sim Ó, vocês estão vendo que essa parte é quente Quando põe uma coisa quente na água, o que acontece? Com a água Não sei A água E E Vapora Vapora Ó, aqui tem que fazer um peso, ó Vai abrir aqui, ó o que vai acontecer Vai no fogo Perdemos agora? Não Não, perdemos? Perdemos sim Perdemos Vamos tentar de novo Começou já a ficar difícil, hein? Primeira fase foi facinha Agora nós começamos um desafio bom aí pela frente, hein? O que vocês estão achando? Legal O jogo é divertido, né? Divertido, trabalhando com fluidos Você sabe que água? É um fluido, né? Sabia? É um fluido Vai, conta mais história aí Conta mais aventuras Ui, tá caindo fogo Ixi Esse é um fogo que só que aquece a água Então assim Tem que sair rapidinho dele Porque senão ele vai ficar evaporando a água Porque o inimigo do fogo é a água E o inimigo da água É o que? Fogo O fogo, exatamente Então vamos lá Essa parte é mais difícil Ó Aqui a gente tem que fazer um efeito Tem que fazer aqui pra ele vir correndo Porque faz aqui que a gente perdeu muita água Então ele tá abrindo A gente já vem Uuuuh Aê Viu o truque? A outra também Essa é a mecânica Não perdemos nada agora Uuuuh Não Perdemos Perdemos muito agora, né? Triste Nós temos essa água Temos água suficiente aqui pra passar de fase Pelo menos Vamos ver se a fase termina, né? Vocês tem que torcer aí pra fase terminar Olha lá O Eric tá torcendo A Natália sabe torcer que nem o Eric? Olha como é que torce É isso aí Esse jogo eu já cheguei a jogar no A gente tá jogando no PC agora Eu já cheguei a jogar no Playstation É um bom jogo Eu joguei demo no Playstation Eu cheguei a jogar o Aqui eu acho que a gente tem que dar uma volta, né? O que vocês acham? Olha o que a gente vai ter que fazer aqui Olha, a gente aperta o botão Deu certo ou não? Não Será que não? Tem que apertar o botão quando chegar aí Não deu pra apertar o botão ainda? É isso? Não A gente tem que pegar mais velocidade, ó Aê, agora deu Vai abrir aqui embaixo Viram? O que aconteceu? Aham Tá dentro do esgoto a água Vamos lá Como já falei pra vocês Sou o Xuxo aqui O rei dos baixinhos Conseguimos Vamos lá Congratulations Querem tentar mais um? Aham Gostaram do jogo? Moeda de chocolate Moeda de chocolate Uma moeda de chocolate Uma moeda de prata de chocolate Vamos ver aqui Oil burner Oil burner O que significa isso? Não sei O que é oil? Não Oil Burner Não sei Queimador Queimando Queimador, né? Queimador de água Olha lá, Natália Será que a gente consegue? Agora a gente precisa apertar esse botão aqui Aê Agora vai abrir um caminho aqui, ó Vocês tem que comentar aí, meus queridos Vocês tem que fazer comentários Ui Ui Aqui tem um fogo, hein? A gente não pode deixar cair no fogo essa água Ó Tem que ficar bem reto aqui, ó Né? Beleza Beleza Vamos em frente? Não pode cair no fogo Ih, muito fogo aqui Muito fogo Calma aí Vamos tentar acumular essa água E fazê-la aí de uma vez, ó Uh Ai, vai ferver a água Vai ferver a água Não, se for a água Muito rápido Aê, foi bom Fomos bem Mais servendo água Não, não Olha que maravilha, meus queridos Deu certo Vamos lá E ficamos com toda essa água É, mas perdemos um pouco de água já, né? Ui De novo essa mecânica Você queria tentar fazer uma diferente, né? Não, quer essa água Beleza Não, beleza Tamo bem, tamo bem Por que que o café Como que o café vira água? Boa pergunta, né? Era café vira água Não sei como Passamos Mais uma Vamos ganhar ouro Ganhamos ouro É isso aí Chocolate Vamos só mais uma Você gostou? Então vamos mais uma Ó, o Eric pediu mais uma Vamos mais uma O que que você acha, Natália? Quer mais uma? Sim Topa mais uma? Topa Ui, eu tô vendo que essa parte é muito difícil Essa parte é muito difícil E tem uma plaquinha de fome Isso mesmo Vamos lá, mais uma então Pediram? Então vamos Esse jogo é bom, viu? Vou falar uma coisa pra vocês É um bom jogo Vocês acharam um bom jogo? Sim É um jogo que trabalha com física, né? Muita física E a água fervendo É a água fervendo Problema Tudo bem Tudo bem, deu certo Não tinha nenhuma sumiça de água Não tinha mais o que? Sumiça de água Sumiça de água Vamos lá E ó, aqui a gente tem que passar por baixo Aqui, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tem que passar rápido Senão faz uma sumiça de água Como diria o Eric Fogo de novo E aí, Natália? Comenta aí pra gente Ui, ui Não Aê Essas flores estão mais fáceis que aquela primeira Aquela primeira foi mais difícil, né? Segunda, na verdade Ih, olha lá Vai dar sumiça aqui Não Bem? Aham Tá muito bem? Sim Por enquanto, né? Sim Por enquanto, bem Ui, fogo de novo Não, o que a gente faz? Vamos esperar chegar toda a água e a gente acumula Acumulamos Mas tem fogo Ah, agora a gente toma cuidado aqui, ó Uuuu Ui, que ruim, sumiça Não Não Foi bom, foi bom, foi bom Tem que tomar cuidado com a sumiça de água Papai, sabe uma coisa? Quando a água chegar no esgoto Vamos terminar o levo Será? Ih, ó, problema aqui, hein? Problema aqui Problema Deu uma grande sumiça aqui Passamos Uuuu Vamos fazer mais uma, papai Ah, você viu que gostaram do jogo Se chegar no Prata Vamos mais uma level Chegou em prata Mais um level Ah, estamos jogando muito já, hein? Vamos mais um nível, então Esse jogo vicia mesmo É um bom jogo Porque ele vicia A gente gostou Último nível, hein? Último nível Ah, último, tá? Então, beleza, vamos lá Só porque esse jogo é bom Só porque é um bom jogo É muito bom Muito bom Que nota vocês estão dando pra esse jogo? Dez Dez? Nove Por que que você está dando nove? Qual que é o defeito, então? Eu estou dando dez também Eu concordo com a nota Água vai no esgoto A erva vai evaporar lá tudo Ah, você não queria que a água evaporasse Por isso que você deu nota menor, é isso? Nove Você preferia que a água não evaporasse, é isso? Que não tinha fogo Se não tivesse fogo, você dava dez Se não tivesse fogo, eu dava onze Nossa, onze? Uhum Mas como tem fogo, você deu nove Mas é o fogo que dá o desafio no jogo Ah, não, não, não Não, 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 não Vamos perder Vamos perder, vamos perder Vamos perder Tem mais cuidado com a sumiça aqui, né? Como diria? Existe sumiça, Natália? Ou o Eric inventou essa palavra? Você acha que o Eric inventou ou existe sumiça mesmo? Sumiça Ó, estamos no limite aqui, vamos perder Vamos perder Já estou avisando para vocês que vamos perder Como que você sabe? Porque, ó, estamos no limite de água Olha lá quanto tempo de água Perdemos, perdemos Aê, sumiça Não, e o Luz É isso, e com isso ficamos aí nesse vídeo Gostamos muito Talvez um dia a gente volte Talvez, né? Talvez um dia a gente volte com esse jogo Gostando de vídeo Olha a moedinha tá triste A moedinha tá triste Gostando de vídeo De chocolate De chocolate Gostando de vídeo, joinha Favoritem, comentem Se inscrevam no nosso canal E todo mundo dá tchau, pessoal Tchau 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 Divulguem Divulguem, divulguem